Aí, aumenta o paredão nessa porra aí, com o DJ Maracata tu É o bonde das fabulosas Bonde das fabulosas, são tudo gostosas Bonde das fabulosas, são tudo gostosas Fica de quatro no quadradinho Fica de quatro no quadradinho Vai cair de perna preta, vai cair de perna Fica de quatro no quadradinho Fica de quatro no quadradinho Vai cair de perna preta, vai cair de perna preta Fabulosas, 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 fabulosas É o bonde das fabulosas Fabulosas, 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 são tudo gostosas Aumenta o paredão nessa porra aí, com o DJ Maracata tu É o bonde das fabulosas É o bonde das fabulosas Bonde das fabulosas, são tudo gostosas Bonde das fabulosas, são tudo gostosas Fica de quatro no quadradinho Fica de quatro no quadradinho Vai cair de perna preta É o bonde das fabulosas, 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 são tudo gostosas Todas nossas fabulosas, fabulosas, são tudo gostosas É o bonde das fabulosas Canal Funk Sou eu porra, ao trem Em bica Canal Funk